Quando a promoção é boa, a gente segura, mas não bobeia não, porque já já acaba, hein? Óticas Ultra Farma, com certeza, sempre tem uma loja pertinho de você, então corra até lá pra aproveitar. Óculos completo, continua? Continua, até o final do mês, óculos completo, só para perto, só para longe, a partir de 10 de 19,90. Óculos multifocal, digital, a partir de 10 de 39,90. São com as armações da marca MX, temos vários modelos, masculino, feminino, acetato, metal, corra que tenha vários modelos, vem aproveitar essa campanha. Com certeza, ó, e pra você saber qual é a loja mais próxima, é só acessar o site. ÓticasUltraFarma.com.br A gente tá gravando aqui na loja da Voluntários da Pátria, você pode falar com eles agora através do WhatsApp. Já manda sua receita pra aproveitar essa promoção, porque depois muda e você vai ficar sem. Vamos lá, o telefone. 989789803. Promoção óculos completo na ÓticasUltraFarma. Não movei, hein?